Para algumas pessoas, o processo de fabricação da Cabot pode parecer simples. Você pega as matérias-primas, as processa com um pouco de água e energia e finaliza o produto, que será utilizado pelo nosso cliente finalmente descartado. Na Cabot, sabemos que isso é muito mais complicado. Produzimos materiais que fazem com que os produtos de nossos clientes tenham um melhor desempenho. Sabemos que escolher os materiais certos para usar em nossos processos e decidir a forma como gerenciamos nossos subprodutos e resíduos são etapas essenciais para a produção de excelentes produtos. E cada vez mais sabemos que essas escolhas podem ter um impacto positivo no mundo. Entendemos que precisamos buscar incessantemente fabricar nossos produtos de uma maneira mais sustentável. A ideia de uma economia circular que muda a fabricação do modelo linear tradicional para uma abordagem mais sustentável, na qual subprodutos e resíduos se tornam matérias-primas. É nova para muitos. Mas na Cabot, temos operado dessa forma durante grande parte da nossa história. Utilizamos os subprodutos e resíduos dos processos de fabricação de outras empresas como blocos de construção para muitos de nossos produtos de sílica e negro fumo. Utilizamos material reciclado em nossos compostos especializados, às vezes até mesmo as garrafas de plástico, que você joga no cesto de lixo reciclável. E no final, nos esforçamos para manter o círculo em andamento. Enviamos o subproduto de nossa fabricação de sílica a nossos clientes para seu uso. Além disso, captamos a energia térmica de nossas operações e a utilizamos para ajudar a eliminar a necessidade de formas não sustentáveis de energia. Os materiais de baixa qualidade são frequentemente reciclados para o nosso próprio processo ou vendidos para produzir itens como paletes de plástico, solas de sapato ou asfalto. Também utilizamos águas residuais em nossas operações de fabricação e recuperamos fluidos de formiato de césio para serem reutilizados repetidas vezes. Sabemos que podemos fazer mais para aproveitar o poder da economia circular em toda a nossa cadeia de valor, de forma que isso beneficie o resultado final de todos. Mas precisamos do seu apoio. Ajude-nos a buscar maneiras de Minimizar o desperdício Criar produtos inovadores E desenvolver parcerias estratégicas que ofereçam uma vantagem competitiva. Ao fazer isso, continuaremos a avançar nossa posição como um líder do setor, fortalecer nosso envolvimento na economia circular e fazer a nossa parte para preservar os recursos naturais da Terra para as futuras gerações.